O quadro Elas por Elas mostra as mulheres que estão se destacando nos Jogos Olímpicos de Tóquio. São as nossas mulheres do time Brasil. Hoje, Mayra Guiar. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gaúcha foi mais uma atleta a fazer história. A primeira a conquistar três medalhas em um esporte individual. São três bronzes em três Jogos Olímpicos. Londres, 2012, Rio, 2016 e Tóquio, 2020. Poder lutar no Japão, que é a casa do nosso esporte, foi um gostinho também completamente diferente, emocionante. E o investimento da Mayra e da família Guiar no judô não é de hoje. Eu estive no judô com seis anos e eu nunca saí. Eu sempre fui apaixonada pelo judô, por convenção. E esse amor da judoca vai levar ela a cada dia mais longe. Depois de três grandes campanhas em jogos, não custa pedir, né? Nos vemos em Paris 2024, Mayra? Eu quero mais. Eu saio dessa competição com mais vontade ainda. Hum, esse gostinho de quero mais só deixa a gente se iludir. Bom, se a gente se vê ou não, isso é assunto pra Mayra de daqui a algum tempinho. E se investir, transforma, invista sua torcida no time Brasil.